E aí galera, beleza? Esse é o canal dos Tonons, eu sou o Heitor, eu sou a Karina E hoje a gente já não esquenta pro Resident Evil 4 Remake, que vai começar uma série de gameplay do remake primeiro Resident Evil A gente já jogou ele várias vezes e nós vamos começar o game do zero Essa gameplay, a ideia é mostrar os cutscenes, mostrar tudo de normal, os controles do jogo não alternado Vou deixar as legendas aqui Ler os documentos Exatamente Você pode perceber que esse jogo tem jeito fácil, médio e difícil, né? Eles mudaram o hard, medium e isso Vou jogar no médio mesmo Nada contra quem gosta do Chris, mas somos muito, muito fãs dessa senhora aqui Então a gente vai jogar com a Jill, vamos lá Se você gosta de Resident Evil, chega, fica à vontade, pega uma pipoca aí E aproveita, porque de todos os remakes, pessoalmente esse é o meu favorito O Alpha Team está voando pela zona de zonas de zonas de racoão, situada na cidade do racoão do racoão Onde estamos procurando o helicóptero de nossos compatriotes, o Bravo Team Que desapareceu durante o meio da sua missão Haven't found it yet? No, not yet Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people Victims were apparently eaten The Bravo Team was sent in to investigate, but we lost contact Look, Chris Bravo Team's helicóptero was a derelict Save for the remaining body of Kevin We continued our search for the other members And it turned into a nightmare And it turned into a nightmare And it turned into a nightmare Let me get him off Não, não, não! Come on! Hey! Rack! Where the hell is he going? Chris, this way! Oh, yes, sir. Olha como o Wesker é prestativo! Verdade! Espere aquela mansão! Assim que acabar a sequência, a gente explica basicamente o que aconteceu caso vocês não tenham jogado Resident Evil aí. O que é esse lugar? O que é esse lugar? Jill, não. Você não quer ir lá fora. Mas temos que encontrar... O que foi isso? Chris? Não. Jill, vá e investigar. Eu vou com ela. Chris e eu voltamos um longo caminho. Ok. Vocês dois, vá. Eu vou segurar essa área. Fiquei firme. O tamanho da maçaneta perto da pão da Jill é demais. Bom, eu acho que agora acabou que eu te sinto. Ai, não. Um almoço. Bom, antes da gente começar, só pra explicar o que aconteceu. Bom, a Karina vai jogando para o que eu explico o que aconteceu. A história do Resident Evil 1 começa com o bravo Tim, da Starz, sendo atacado. Eles caem em emboscada nos arredores de Raccoon City. Eu acho que você melhor tirar uma olhada nisso. Eu espero o Barry falar o que eu explico. Bom, eu vou bem devagarzinho, porque a cena clássica merece atenção. Não, na verdade, você tem que sair antes. Ainda não vai entregar a cena clássica. Você tem que sair, subir a escada e voltar. Quando o bravo Tim é atacado, o Alpha Tim, que é dos quais o Chris, a Jill, o Barry e o Wesker são membros, é chamado para investigar. E basicamente, a cutscene é a chegada deles no local e o ataque dos cérebros. A arma de fogo. Estou contando para você investigar, Jill. Claro, Wesker. E o mais incrível é ver como o Wesker não deixa Jill sair e, curiosamente, fala para ela ir atrás do Chris, investigar a mansão e fica parado fazendo nada. Agora o Barry encontrou um pouco de sangue no chão e a Karina está começando a jogar. Eu vou? Agora você vai terminar de jogar. Aqui, uma das cenas mais famosas da história dos games. Que é essa cena aqui. Bom, Resident Evil é um jogo de survival horror, né? Então a gente tem que sobreviver e economizar recursos. Esse zumbi, felizmente, não precisa matar porque o nosso querido amigo prestativo, Barry Burton, resolve. Barry! O que é isso? Olhe, é um monstro! Deixe-me cuidar disso! Deixa ele gastar as balas dele, porque as nossas são mais precisas. O que é essa coisa? Eu encontrei o Kenneth morto por essa coisa. Vamos reportar isso ao Wesker. Wesker! O Wesker! Uma coisa que eu acho legal falar, o que eu peguei em cima da mesa, enquanto você explicava, a Winkie Rainbow, é os nossos savos. Ah, é verdade. A gente precisa coletar esse item para poder ter saves no jogo. É. Se você não... Para vocês que tiveram só os mais recentes, os saves de Resident Evil são e máquinas de escrever com fita de tinta desde o começo. O Barry pede ajuda pra Jill Pra procurar o Asker E fala pra eles não saírem do saguão É toda a ajuda que a Jill vai dar Ih, ele não tá aqui em cima Nada E agora o Wesker Não há muito que a gente pode fazer Nós podemos procurar por ele separadamente Eu vou investigar o quarto de ensino Ok, então, eu vou tentar a porta do outro lado Essa mansão é gigante Podemos facilmente ficar perdidos Vamos começar do primeiro chão Ok Oh, eu quase esqueci É um lockpick Você vai fazer melhor uso disso E a Gazua, né, o lockpick Pra gente abrir o fechaduro Obrigada, eu posso precisar Escute Se algo acontece Vamos encontrar em esta sala Entendeu? Ok Bom, agora na verdade Começa de fato o jogo Essa primeira parte Ela é bem introdutória Então eu vou só fazer um save Agora de segurança Pra gente ter um save Caso que aconteça qualquer coisa Depois de toda essa introdução Karina, enquanto estava dando Com o começo da história Pegou aqui Três Ink Ribbons A gente vai usar um deles Vocês não percebeu o quanto Que a gente jogou esse jogo Tem muito save aqui A gente vai pegar Um desses daqui Não tem problema nenhum Vamos salvar no slotinho mesmo E vamos pro jogo Aqui a gente já tem um item Pra pegar Que é o primeiro emblema E aqui é o tutorial De como se examina um item Não que a gente precise examinar Esse item em geral Mas muitas coisas vão acontecer Examinando alguns itens Mais pra frente a gente mostra Quando for o caso Uma coisa que esse jogo tem Que Resident Evil tem até hoje Mas se perdeu um pouco É backtracking Sim, esse jogo tem bastante O que é backtracking? Explica É o fato de você Ir e vir basicamente Você pegar um item aqui Que você vai usar lá na frente Pra pegar uma chave Que você vai usar Numa área que você já foi Mas a porta estava trancada Então a gente fica indo e vindo No jogo A gente vai passar Na mesma sala Por diversas vezes Se cada hora vai ter Alguma coisa Diferente Alguma porta Que vai abrir Alguma coisa Que a gente vai precisar Pegar Pra um lugar Que a gente já tenha passado E um problema muito grande Nesse jogo especificamente Além da câmera Que a jogabilidade é tanque Que é original De Resident Evil mesmo Com câmera fixa É acostumar A gerenciar itens Porque o inventário Não expande Como nos fizeram depois Isso aqui é um zumbi Que não vai levantar Que não vai levantar agora Tem um zumbi aqui Vou tentar driblar Esse zumbi Não vai estar fazendo Essa porta está fechada E em algum momento do jogo A gente vai conseguir abrir ela E aí Que bom A minha ideia Não é matar Nenhum zumbi Agora Porque se a gente Matar zumbis Agora A gente vai ter Um problema Muito sério Que é Eles se transformarem Em cabeça escarlate É um tipo de zumbi Muito mais rápido Eu jurava Que tinha um zumbi aqui Trancado pelo outro lado Eu preciso começar A lembrar um pouco Do mapa Tá gente Eu vou Bater cabeça um pouco Mas A gente chega Ó Aqui tem um zumbi Desse outro lado Que ainda Trancado Com emblema de espada Que é a primeira chave Que a gente vai precisar O suporte Opa Aqui uma adaga Que é importante Se a gente for pego Essa aqui Não consome Nosso inventário Que é o tutorial Dos itens de urgência De defesa Só não vou Na verdade Eu já deveria Poder a estátua Lá embaixo Mas vou deixar Para a próxima vez Que é só por aqui Já está sem espaço No inventário Na verdade Exato Como a gente está Sem espaço E a gente ainda Não chegou Em baús Eu vou Desovar O primeiro item Que a gente Pode desovar Aqui Dá para mixar Uma erva É As ervas de cura Elas Se combinam Resident Evil Você pode combinar Ervas Para fazer Uma cura Mais Potente Aqui Se você olhar Bem Para mostrar A câmera Tem aquele anjo Ali Com Flecha Anjo não Acho que é o cupido E o que acontece A ponta Da flecha Sai Aqui é com Peridota Que é uma esmeralda E a gente pode Usar ela Aqui Abriu Aqui Vamos fazer A coisa Que todo mundo Faria Quando chega Numa mansão Ordonada No meio Do nada Que é Descer No mausoléu Da mansão Quem nunca Pensou Em fazer Isso E aqui Totalmente Despertencioso Numa bancadinha Temos um livro Examinando Esse livro Você encontra Pinchado E esse livro É o livro Das maldições Vou traduzir Aqui Os quatro Máscaras Uma máscara Que não fala Uma máscara Que não cheira O mal Uma máscara Que não vê O mal Uma máscara Que não pode Cheirar Não pode falar Cheirar Ou ver O mal Quando as quatro Estiverem no lugar O mal Será Acordado O mal Acordará Renasceu É Ironicamente Tem quatro Espaços De máscara Aqui E Uma coisa Muito tranquila Um caixão Pendurado Aqui em cima Quem já jogou Resident Evil Sabe que esse é o primeiro Mini Boss Do jogo Mas vai demorar um pouquinho Ainda para quem tem que chegar nele A gente tem algumas portas Para destrancar Ali tem uma munição De shotgun Mas eu não tenho a shotgun Ainda E o nosso inventário Está bem Bem apertado Então eu não vou pegar Não Essa porta aqui Já está aberta Vai Não sei se já tem zumbi para lá ou não Ai Nesse corredor não tem É só se a gente for lá no fundo Daí tem A gente não precisa ir lá Só vou pegar o mapa aqui Eu não gosto muito de usar mapa Mas eu não vou ser hipócrita E os mapas são importantes Ajudam muito Sobretudo nesse jogo Tempo que a gente não joga Uma vez ou outra Nós vamos perceber É Com certeza Esse é o mapa do primeiro andar Aqui uma fotografia De uma pessoa conectada Com a munição Por acaso É o senhor Spencer Criador da Umbrella Esse corredor aqui Ele ficou na memória De muita gente Que tem dentro Da nossa geração Só que ainda não vai A gente vai mostrar Porque daqui a pouco É Por enquanto É só um trinquinho Ou isso piora Opa E se empurra de lá pra cá Isso Mais munição Esse jogo Tenta bastante munição de pistola Mas geralmente Os inimigos Demoram um bom tempo Pra cair também Então Tem isso Eu não me lembro muito bem Talvez eu morra Por não Por não Cobrar Tá Não A gente não tem espaço Só se eu combinar Aqui Tá Bom Eu vou pegar já Depois eu volto Pra pegar a shotgun A gente tem que pegar aqui O item que a gente vai usar Em um puzzle Bem mais pra frente Tem bastante cachorro Aqui Então eu vou tentar Sair vazado Pegou o pó químico Pegou o pó químico Beleza Da banheira Por algum motivo De o que Outra cena clássica É Nessa hora Quando a gente Tá jogando Primeira vez A gente vai Sedento Por ir É É que Como os gráficos Hoje em dia Isso não assusta mais Na época Que tudo aí Era basicamente O que hoje em dia É 4K 60fps De assustador Hoje em dia Não é mais Crack Aí né Aquela coisa boa Se você assistiu Isso aqui Jantando Almoçando Enfim Eu desculpo Mas é só uma cutscene E é um negócio Histórico Então tem que mostrar O legal é que por fim É tudo isso Por ficar uma dada Ah não é A gente espera Encontrar um super item Nossa sala aqui Por enquanto Tá tranquila também Ó A gente tá lotado De item Então por hora Aqui vai ter um zumbi Mas eu também Não quero matar ele Porque senão Ele vai ser um Cabeça Escarlate Num lugar muito ruim Pra gente Essa porta A gente tem que tomar Muito cuidado Com ela Ela liga duas áreas Muito importantes Você mim Isso Obrigado Aquela porta Quebra Você fica passando E assim Ela é uma porta Muito útil Ela evita que a gente Dê uma volta Imensa no mapa Legal Tem que tomar Quantidade Limitada A gente pode passar Exatamente Bom Vamos lá Vamos pegar aqui Guardar mais aqui Ribbon Erva tem ali fora Que eu vou pegar Então a gente não precisa O emblema também A gente não precisa Pular A faca também Não vou usar É Eu só vou fazer Uma coisa Que isso vai ser Importante Que é o que Usar o nosso Cantil de combustível Aqui Vamos E abastecer Por que Porque a gente Vai precisar Quando a gente Matar um zumbi Tem que Queimar ele Porque senão Ele vira um Cabeça vermelho Que é tudo Que a gente Vim quer Inclusive Eu vou agora Pegar direto Pegar o isqueiro Justamente por isso Tem um zumbi Embaixo e um em cima Desse local Inclusive o isqueiro Era pro outro lado Eu acabei de errar O caminho Falei que eu esqueci Ele lá Mas ele tem bastante Erva Bom Pelo menos Eu vou aproveitar Que a gente Já tá aqui Já vou Fazer a limpa Nisso aqui Combinamos aqui O ideal é nunca Combinar Erva O verde Tá gente Só combinei aquelas Primeiras Porque a gente Precisava de espaço No inventário Aqui Você não só abre Com a armor Aqui Com a helmet Aqui Isso Com a helmet Aqui Aqui A gente vai acender O mapa Do segundo andar Para pegar ele Achei que era o isqueiro Porque eu lembrei Que tem que acender A lareira Por conta do mapa Opa Essas salas aqui Depois a gente mexe Pera Aí dá pra abrir Ainda Meu Deus Nossa Quantos tiros Eu dei nesse cara Mas ele tá bem vivo Porra Bem vivo Porque ele tá morto Mas Cara Não é possível Pensando que ele é um zumbi Ele tá bem morto Ele tá bem vivo Não sei nem se ele morreu Mas Juro que Cara Impossível De 5 tiros A gente não tá jogando Tarde Acabo Acabo Você vai precisar Tomar Ah é verdade Aí ó Isso aqui é um puzzle E agora vocês vão entender Por que esse zumbi eu matei Eu tô com um cantil de combustível Porque se você mata um zumbi E taca fogo nele Ele não volta como cabeça escarlate Que é o que a gente precisa que aconteça E a gente não tem espaço Pode usar a fura Porque ele te mordeu Eu vou fazer isso Um memorando Hoje o senhor Spencer Me disse para esconder uma coisa Onde ninguém pudesse encontrar Eu tive essa ideia Eu imaginei que se De alguma forma Eu pudesse proteger Ter isso protegido Por um animal perigoso Como o canino Vicioso Vichos na verdade Seria Agressivo Perigoso Que mora aqui Ninguém Iria chegar perto Até onde eu sei Ele tá sempre Andando pelo segundo andar Pela varanda No lado oeste Do terraço E ele vem correndo No som De um apito canino É aí que você Entra em cena A coisa é Eu sei que você é a única pessoa Que consegue chegar perto Daquele cachorro Sem ele te atacar Sem um sério risco O que significa Que só você pode colocar Essa coleira nele O objeto que o senhor Spencer quer Tá escondido Dentro dessa coleira Essa é a única pessoa Que eu posso confiar com isso Claro Você vai receber algo Também Lembra aquele item Aquele certo item Que você sempre quis Tem em mãos Bom Em troca dos seus serviços Talvez eu possa Com ele pra você Isso pode sair Bem pra nós Diz Pronto E aqui a gente Pegou o apito O cachorro E eu infelizmente Eu vou ter que gastar Uma cura Que eu não queria Mas vai até bom Porque a gente Passou E ia gastar De qualquer jeito Por isso quero Tá aqui E agora a gente Sai É Acho que a parte Mais complicada Desse jogo De fato É o inventário O inventário E o mapa Na verdade Vamos ver se nosso amigo Ainda tá deitado Tá Beleza Ele não vira Cabeça Vai lá Então a gente faz A gente vai jogar A gente vai jogar Olha nele E Pega fogo Cabaré É o único jeito Que ele morre De vez de verdade Não volta É Esses daqui A gente vai matar Por quê Oh não De Graças a Deus Opa Tá vivo Então você está vivo Por gentileza Obrigado Ou também Esses daqui Eu vou matar Por quê Porque a gente vai usar Muito Esse canto E não tem No lugar Todo lado A gente vai usar Muito Isso daqui Como um hub Como vocês viram A gente pegou Item de vários Puzzles A gente vai ter que Indo para um lado Põe no baú Vai para o outro Guarda no baú E assim vai Eu já vou deixar Aqui Eu vou deixar o cantil Aqui Quando a gente não vai usar Para o mapa Isso daqui Eu já vou tirar Por causa do mapa O apito Eu vou só pegar Um Que ribbon Porque na verdade A gente já está Quase Está quase dando Já Sobe lá Faz o mapa Na volta Beleza A gente está pensando Em fazer Para não ficar Muito exaustível Até porque As pessoas Obviamente Têm que Conseguir ver Aos poucos A gente vai fazer Essa série em episódios De mais ou menos 3 minutos Cada um Como já está Quase dando A primeira parte Vamos só Fazer o puzzle Do mapa Puzzle Não é bem puzzle Só Sequenciazinha A gente vai Adquirir Nós vamos pegar O mapa do segundo Andar Com um molde De madeira Basicamente isso Para quem joga Pela primeira vez Essa parte Até sem entender O que eu vou fazer É meio complicado Porque você tem Que colocar A madeira Lá em cima Aquecer a lareira Que vai Esquentar Aí você Pega a madeira De volta E aí Ela abre o mapa Do segundo Andar Está Estampado O mapa Essa é a parte Que vira um pouco De meme Porque Todo mundo Fica imaginando Primeiro Se você for andar Com todos os itens Que a Jill tem Ela está andando Com um carrinho De mão Pela mansão É muita coisa Segundo Ela está andando Com um mapa Uma ripa De madeira Em brasa Basicamente isso Faz parte É Vamos aproveitar Como já aconteceu Ah não Aqui é de armoured Depois Bom gente Então beleza Vou fazer um progresso Vou fazer o seguinte Eu acho Que vou A outra Vou no outro save Daí a gente Pega o colar Pega o colar Com a pita Com o cachorro E para Pode ser Vamos lá O que a gente Não vai usar Daí O isqueiro A gente vai usar Planta Eu vou trocar Pela planta E como lá Também tem Três E eu não quero Cabo escar lá De perto Do safe room Eu vou fazer Novamente E eu tenho que fazer Uma coisa Que não é muito Aconselhável Sobretudo Como faz tempo Que eu não jogo Eu não deveria fazer Isso Que é o que Eu vou Atrás De pegar O apito Do cachorro Antes Da shot Com a shot Ganha duas Paulada Ele morre Então eu vou Eita A shot está fodendo Aqui Mas eu vou A procuração Das cartas Pistolinha mesmo A gente está Com cura Se ele me pegar Então bora Bora Usando o surge Ela aparece Ela aparece Com o mention Aqui Porque eu não examinei Tá Mas Aqui Essa é As portas Que a gente está vendo Agora Todas as chaves Que a gente pega Aparecem Aí você examina Ela mostra Qual o emblema Que ela tem Exato Aqui Essa porta Ela já Desculpa A gente está Começando Essa porta Aqui do lado Ela já está Na varanda Mas Primeiro Eu vou aproveitar Que a gente já está No caminho Eu nem vou matar Esses zumbis Daqui de cima Eu só quero Tribular ele Só Tem um zumbi Aqui Ah Ele errou Isso Ainda bem Não é que se eu for Muito Ele vai querer Mudar de lado Eu estou aqui Isso Isso Ué Não muda de lado A ele Essa aqui Eu nem vou matar Na verdade Depois de um certo Tempo no jogo Ele vai sumir Porque a gente Vai Ele vai virar Um hunter Vai ficar bem pior Fazer o que Vai demorar um pouquinho Pra ele virar um Ah Mais ou menos Miau Ó Desculpa Cara Bom Eu vou dar Outra volta Com a porta Que eu preciso Que está Atrás dele Certeza que ele virou Eu vou tomar Ele de frente Não vou Ah Essa é a outra Bom Eu acho que Se eu não me engano Eu reseto a posição dele Foi até melhor Na verdade Eu tenho quase certeza Que esse jogo Reseta a posição De zumbi Na sala Porque ele carregava A cada gente De uma vez só Ah é Resetou O zumbi está desse lado Aqui a gente vai matar Os dois zumbis Nessa sequência Porque A gente vai usar Bastante também Esse lugar A parte do cachorro É aqui A gente já volta Nela Cadê Nosso amigo Vai Ah Zumbi não agarra a escada Tá Ele vomita Por quê? Porque sim Beleza Esse aqui já morreu Ah uma outra coisa Muito legal A Jill Não toma dano de forro O motivo Ela é a Dainé Ela fica a Dainé Ah Esquece o que eu falei Esquece o que eu falei Como eu disse Faz tempo Eu não jogava isso Finalmente Critei em alguém Eu acho que ele nem Eu acho que Estourando a cabeça Ele nem precisaria fazer isso Mas Pô Seguro morreu de velho Vou guardar Pra curar Porque com certeza Eu toco uma porrada Do cachorro Vambora Essa parte do cachorro É bem Caixinha Aqui tá trancada Helmet Aqui é armor Ou é suit Ah não Só destravi Tá Mas aqui a gente volta Pro murder hall Que não é o que eu quero Bom Vamos lá Cachorro Bem simples A gente vai apitar Vai vir correndo Loucamente A gente tem que tentar Acertar o tiro Vem dois É fácil Não Eu deveria estar com a shotgun Com certeza Eu vou morrer Talvez Mas O que é viver Se não correr riscos Então Vamos embora Faz o rapido Valendo De longe De longe Eu acertei um tiro Vou pegar Já pega a cor aí No vasinho É não Não pega a do vasinho Porque a do vasinho Não pode carregar É É mas Né Mas ele tava É um cachorro só Tá de bom Eu sabia que eu ia mal Mas nossa Eu vou Série de gameplay Eu vou pior Que eu ia Olha Estamos no danger Caraca Rapaz Quem mandou A culpa é minha Que eu não peguei a shot Mas tudo bem A colhera Tá ali no chão Ah eu sei Ah ele vem Ele gostou de mim Eu vou matá-lo Gente eu só tô matando Esse cachorro Porque ele tá possuído Por um vírus Ele tava me matando Tá Pelo amor de Deus Eu sou totalmente Contra a violência Com animais Pelo amor E se você conhece Alguém que faça isso Conuncie Nosso cachorro Ele Sofreu alguns Maus tratos E na nossa família A gente tem vários Cachorros resgatados Façam o mesmo Por favor Bom E depois de eu quase Ter morrido Desse jeito ridículo A gente vai encerrar Aqui A primeira parte Do vídeo Esse zumbi aqui Ele fica aí Parado Ou quase Bom Eu vou só salvar aqui A gente vai continuar Exatamente Desse mesmo ponto No próximo vídeo Tá bom? Valeu por ter assistido Deixa o like aí E a gente se encontra Na parte 2 Tchau 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 Tchau